Agora eu vou deitar pra pular sobre mim mesmo Agora imagina se eu não soubesse mandar o bunny hop Ia acontecer isso aqui, você já ia virar uma frontflip e você já ia cair Então bora lá pro bunny hop, ou bob O primeiro passo pra fazer ele é dar essa puxada na frente da bike Quanto mais você erguer a sua frente, melhor Porque mais alto você vai conseguir pular E muitas pessoas fazem isso errado porque quando estão aprendendo Em vez de puxar com o corpo, elas puxam somente com um braço Puxa somente dobrando o cotovelo E isso limita demais o seu movimento Você não consegue levantar a sua roda numa altura boa Mas agora já, fazendo no jeito certo Deu pra ver que a roda sobe bem mais alto E sem precisar fazer tanta esforça né Então primeiro você vai ficar em pé na bike numa posição normal E a primeira coisa que você vai fazer É uma força na bike contra o chão pra iniciar o movimento Isso vai te dar uma força a mais pra subir a bike mais fácil E já seguindo nesse movimento Você vai jogar o seu corpo pra trás Enquanto já estica o seu braço Isso muda o centro de gravidade da bike lá pra trás Aí a sua roda vai levantar de boas Então vai treinando e repetindo esse movimento Quantas vezes for necessário Até você conseguir erguer a sua frente da bike Numa altura boa E depois que você já aprendeu isso Agora tá na hora de aprender a jogar a roda traseira Sem usar o freio, claro E essa aqui é a parte que a maioria não consegue Mas depois eu vou dar uma dica pra facilitar isso na hora de mandar o bob Pra subir a roda de trás assim no solo É meio que dois movimentos Primeiro você vai inclinar o seu pé pra frente Pra ele grudar bem no pedal Pegar mais aderência E puxa ele pra subir Já levando seu corpo pra frente Pra também aliviar o peso da roda traseira da bike Então o movimento é esse Dá uma agachada pra pegar o impulso E puxa o pedal jogando seu corpo pra frente Easy Depois disso eu fui preso Mas já paguei a fiança Então vamos pro próximo passo O terceiro passo Já vamos lá pra mandar o bunny hop Esse incrível poder que vai te deixar sair na rua Pra pular carros, pessoas, kpopers, astronautas Agora é só unir os dois movimentos Primeiro você vai puxar E quando a sua roda estiver subindo numa altura boa Você vai levar o seu corpo lá pra cima E esticar sua perna Pra ficar nessa posição bem esticada mesmo Então você vai fazer o movimento de puxar a roda traseira Incline seu pé no pedal pra dar aderência E empurra o guidão Nisso já vai levantar o bob Agora é só se encolher no máximo possível Pra conseguir subir mais alto Tipo os caras de BMX trial Quando eles querem subir muito alto Eles ficam até pra fora da roda traseira Pra conseguir agachar o máximo possível Então também é bom abaixar um pouco seu banco Pra que ele não trave seu movimento Agora uma dica pra você aprender mais fácil Agora eu vou falar o jeito que eu aprendi E quem tem dificuldade Com certeza vai ser mais fácil fazendo isso também É só você procurar qualquer relevo no chão Tipo essas tartaruguinhas aí no meio da rua Ou uma raiz na trilha Qualquer relevo serve Que você vai usar ele de auxiliar Quando a sua roda dianteira bater nele Você puxa E quando a traseira bater Você joga É o mesmo movimento que eu já ensinei Esses mini obstáculos Vão ajudar pra sua bike subir mais fácil Fazendo menos força E é claro que com bike mais leve Fica bem mais fácil mandar o bob Mas com qualquer bike dá pra fazer isso A não ser que sua bike seja de plástico Ou pese uma tonelada Então treina bastante Porque qualquer modalidade Precisa saber essa manobra Até speed os caras passam por cima do outro E é bom pra você desviar do trânsito Passar pro outro ciclista no meio da rua Se clonar e pular sobre você mesmo E pular rampas mais alto Que é um vídeo que eu ainda vou fazer aqui no canal Então se você gostou Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa Se inscreve aí no canal Pra me dar uma força também Tamo junto E usem o poder do bunnyhop Com sabedoria Tchau 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 Tchau